Fala rapaziada, LinkedIn na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Hoje o vídeo vai ser curtaço, tá? Aquele negócio ali curto e grosso, rápido e objetivo pra vocês. Hoje a gente teve um pack promocional na loja. Então pra você que ainda tá guardando FIFA Points, pode ser um momento legal de tá gastando, né? É um pack ouro premium de jogadores. São 12 jogadores, 3 raros, pelo menos um deles é 80 mais. Então pra você que tá guardando ali os seus FIFA Points, os 4.600 FIFA Points, é isso, né? Da versão Ultimate, tá aqui uma boa oportunidade de gastar. Guardei aqui o meu pack de prévia pra abrir com vocês. Até hoje eu não tirei nenhum lockout pra ver se a gente tira aqui. Eu quero saber como que é tirar um lockout. Parece que não vai ser hoje, né? É um japonês. Muito bom, Wendo, horrível. E aí veio um Falcão e um, agora eu não pago o pacote. Ainda veio aqui mil moedas, se fosse mais eu até compraria. Aí eu tô esperando eu tirar um lockout pra eu saber como é. Pra trazer o vídeo pra vocês aqui pro canal. De como saber se é lockout ou se não é. Então por enquanto eu não consigo falar pra vocês como que eu sei, se é ou se não é. Porque, né? Eu não tirei ainda um lockout. De objetivo, hoje a gente tem um objetivo novo. A história de Ted Lasso. Onde você pode ganhar algumas coisas. Porém os packs são bronze, mano. Então eu acho que não vale tanto o esforço assim. Mas pra você que quiser, marque gol em qualquer tipo de partida. Esse é fácil pra caramba, hein? Jogue três partidas Squad Battles com o emblema do AFC. Então você tem que fazer aqui o marcar gol. Ganhou esse emblema, aí você equipa o emblema. Joga o Squad Battles com esse emblema. Pra você ganhar um pack ouro pleno bronze, não negociável. Tem ganhando estrela. Compre três itens no mercado de transferência. Ganha um pack bronze jumbo. E tem um dia de jogo. Jogue uma partida do Rivals com o emblema. É esse emblema aí. Você joga e vai ganhar. Basicamente o que a gente teve hoje do Fifão foi isso, tá rapaziada? E aí atualizando vocês, o que a gente vai ter durante essa semana, rapaziada? Vou mostrar pra vocês. Melhor escolha do nível 15 ainda essa semana. Vou fazer vídeo da melhor escolha do nível 30 também ainda essa semana. Talvez eu faça até dos dois de uma vez só. Vou mostrar pra vocês forma de obter pacotes. Por isso é importante que você esteja inscrito aqui no canal e ativa o sininho. E vou falar também como funciona o Foot Moments, né? Que é o Moments pra você saber aí como faz. Vocês podem também ganhar uns pacotes com isso. Então vou mostrar pra vocês. Antes da gente mudar pro outro Paranáue que saiu hoje, queria falar um pouquinho pra vocês sobre o OneFootball. Pra você que não sabe o que é, tá perdendo tempo demais. É o melhor aplicativo pra você acompanhar o seu time de coração. E também todas as notícias do futebol, do mundão da bola e muito mais. E exclusivamente por agora eles estão com um concurso cultural. Onde você que tá me assistindo aí do outro lado pode concorrer a dois Fifas 23. Pra participar é muito fácil. Basta clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. E aí você vai cair nessa tela aqui, ó. Novas temporadas, novos times. O que você tem que fazer? Fazer o download do aplicativo OneFootball. Escrever o título do primeiro artigo que você encontra ao WAP. E depois disso é só você responder a seguinte pergunta. Com qual clube você jogará primeiro e por quê? As duas melhores respostas vão levar aí um Fifa 23. Então não perde tempo. Faz o download do aplicativo clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Ou basta também apontar a câmera pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Não perde tempo. Fifão na faixa pra vocês. E aí hoje de DME, rapaziada? Foi um dia sem nada. O que que a gente teve? Tivemos a renovação desse DME de acesso antecipado. Esse DME, ele tem duração de mais dois dias. Então a cada 24 horas vocês vão poder fazer quatro pacotes desse. Por que que vale muito a pena fazer esse DME? Porque você manda seis ouro comum. Não precisa nem colocar na posição. E vocês vão ganhar um jogador 78 mais. Então na minha opinião é uma boa opção. O que pode acontecer hoje com aqueles packs promocionais? Jogadores metinha ali podem dar uma recuada nesse primeiro momento. E depois disso voltar a subir. Vocês vão ver que tá dando uma oscilada saborosa aqui durante o dia. Principalmente porque o futebol ainda tá meio instável, na minha opinião. Mas eu acho que hoje aqui pode ser que dê uma dropadinha aí. Porque querendo ou não a galera vai abrir pacotes. Tirando muitas cartas. Muita gente ali listando. Então talvez o primeiro momento caia. E depois volte a subir novamente. Hoje também a gente teve a regularização de preços de alguns jogadores. Que até então não eram possíveis serem vendidos. Porque estavam saindo pelo seu preço máximo, tá rapaziada? O Varane aqui teve seu preço ajustado. E tá extinto. Eu acho que é porque tá bugado. Mas até ontem ele tinha aqui o preço mínimo pra listagem dele de 100 mil coins. E aí o preço dele era 100k. E agora ele ajustou aqui o price range pra 5.500. Então tem que ver aí pra quanto vai sair. Então vários jogadores que estavam com preço muito elevado foram reajustados. Pra você que tava com algum jogador aí que você não conseguia vender. Porque o preço desse cara tava muito alto. Dá uma olhadinha aí agora que vocês vão conseguir vender esses jogadores. Fechou? E aí pra finalizar com vocês eu vou abrir aqui os meus 4 pacotes. Pra você que quiser fazer mais rápido pelo console. Basta colocar ouro. Aperta ali o L3. Coloca nota crescente. E observa pra que você não mande jogadores que você utiliza no seu time titular, tá? No meu aqui eles estão loucos pra mandar jogador que não tem necessidade aqui, ó. Então você pode trocar, pode colocar aqui em qualquer posição, ó. Que vai enviar de boassa. E agora eu vou abrir os meus pacotes com vocês. Eu joguei já algumas partidas, Vitinha, não vai não. Joguei algumas partidas, rapaziada. Tô me acostumando com a gameplay. Logo, logo eu devo trazer pra vocês aí algum vídeo. Joguei tanto nova quanto antiga geração. E até esse momento eu tô preferindo a gameplay da antiga geração. Talvez seja um pouco de falta de costume. Que a gente vai adquirindo aí no decorrer dos dias, tá? Mas logo é logo eu vou trazer pra vocês aí. Porque afinal de contas eu falei que ia trazer três vídeos de gameplay por semana. Vamos ver aí quanto se encaixa melhor. Vamos abrir aqui o pacote, rapaziada? Eu tô na expectativa de tirar um lockout hoje aí. Vamos nesse aqui que passou o brilho aí. Porque eu ainda não conheço como é um lockout. Eu não sei como é. Eu não vou saber agora pelo jeito, né? Olha lá quem é. Olha só que beleza. Toquecambi. Exatamente 78. E aí, e aí? Até então parece que o dia de ontem tava melhor, hein? Vamos nesse primeiro aqui. Passou o brilho no meio do pacote ali. É uma tela, pelo jeito... Covatrist. Ah, e esse Covatrist entra lá no meu time, se pá, véi. Eu acho que ele entra lá. Vamos ver se ele é bom e se ele é ruim, né? Mas ele entra lá. Vamos lá mais um. Eu tô pegando a moralzinha aqui de quando é tela já. Tá? Logo, logo eu devo trazer pra vocês aí, ó. Agora não é tela. Agora é quem? Hã? Embibá. As Wevers. Nesse aqui agora vai vir um walkout, ó. Tá lá, tá lá, tá lá. Só levanta a mão pro céu, todo mundo em casa e comemora comigo. É, não é não, né? Nem tela. Ei, 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 politano. Ei, meu Deus. É isso então, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta o que você tirou aí nos seus quatro falsas. E amanhã você vai ter a oportunidade de fazer mais quatro vezes. Aquele abraço. É nóis. E eu fui. E amanhã você vai ter a oportunidade de fazer mais quatro vezes. E amanhã você vai ter a oportunidade de fazer mais quatro vezes.